Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH Loja 9. E você, está precisando de uma mala de bordo? Que tal esta aqui? Ela tem a alça, tem um segredo super bacana aqui, é um cadeado, né? Tem a rodinha que gira 360 graus, né? Agora, produção, mostra a forração dela interna. Olha só, agora volta em mim, porque o melhor vem agora. O preço, sabe quanto ela custava? R$149,90. E ela vai custar por apenas R$119,90. É isso aí, de R$149,90 por apenas R$119,90. A sua mala de bordo está aqui no Shopping Oiapoque BH.